Eu hoje venho responder à tag Problemas Difíceis de Leitores, em que eu fui tagada pela Rita Faria já há algum tempo. Eu vou deixar o link para o vídeo dela na descrição e vamos a isto. 1. Tens 2 mil livros para ler na tua TBR. Como escolhes o livro seguinte? Aquilo que me pede ser ler. Por norma é mais ou menos isto, mas há aqui algumas variantes. Ou seja, eu tenho a ajuda da COV, a minha TBR Jar, em que eu no início do ano coloquei uma série de livros que eu queria ler. Quer dizer, nesta fase do ano já isso já não acontece, mas em princípio é algo que eu vou continuar para o ano que vem. Portanto, é mais ou menos isso. Com listas de livros que eu quero ler e que tenho nas minhas estantes. Devemos tentar que seja sempre das estantes e não que sejam outros livros, apesar disso às vezes acontecer. E é assim mais ou menos aquilo que eu vou gerindo as coisas. 2. Estás a meio de um livro que não estás a postar, desistes ou vais até ao fim? Depende do livro. Depende em que fase do livro é que eu vou. Porque... Normalmente, se não estiver a postar, se não estiver mesmo a postar, neste momento tenho tendência mesmo para desistir do livro. Peço desculpa pelos reflexos, mas eu tenho que ter o computador aqui para conseguir ler as perguntas. E por isso há reflexo nos meus óculos. 3. O final do ano está aí e o teu desafio no Goodreads está muito atrasado. O que fazes? Tentas apressar-te e como? Ponto número 1. Isto normalmente não acontece. Mas, no caso de acontecer, era ler umas quantas coisas de BD e pronto, despojava a coisa no instante. 4. As capas dos livros da série que tu gostas não combina. O que fazes? Depende dos livros, depende das séries, mas no geral não me incomoda nada. Encomoda-me mais às vezes os livros da mesma série terem tamanhos diferentes. Portanto, imaginem, o primeiro é em paperback, o segundo saiu-me um hardcover e a seguir tem um livro de bolso. Encomoda-me mais ter os livros assim com alturas diferentes do que propriamente ter livros com capas diferentes. Não, isso não me incomoda nada. Mas pronto. Cada um com as suas manias. Mas pronto, já houve alturas que já substituí livros porque eu queria que eles chegassem do mesmo tamanho. Literalmente, a culpa foi só do tamanho, o resto das capas não me interessava. Aconteceu-me isso com dois livros da série The Squirrel. Até porque assim eram mais fáceis de encaixar no instante. Portanto, essa parte também é extremamente importante. 5. Toda a gente gosta de um livro que tu não gostas. Com quem partilhas os teus sentimentos? Provavelmente ninguém. Provavelmente se eu não gostei do livro, mas toda a gente gostou, vou de uma maneira muito silenciosa classificar o livro, se eu realmente cheguei a ler até ao fim, se desisti do livro. Então nem vou falar dele. 6. Estás a ler um livro e estás prestes a chorar em público? Como é que lidas com isso? Eu não costumo ler em público. 7. A sequela de um livro está prestes a sair e não te lembras como acabou o livro anterior? O que fazes? Releitura, passas ao próximo livro, leis a sinopos, horas em prestação? Wikipedia. Ok? A Wikipedia é muito inteligente, sabe tudo, às vezes sabe coisas a mais. Outra hipótese, releitura do livro anterior, não tenho problemas não em reler. Ou às vezes ir ver as últimas páginas, porque às vezes eu posso não lembrar, mas se eu começar a ler eu lembro-me de coisas importantes que aconteceram na história, portanto, mas normalmente não é um problema. 8. Não queres que ninguém leve os teus livros emprestados? Como dizes simpaticamente que não queres emprestar? Não emprest livros. Tens sítios na internet onde podes comprar os livros mais baratos? Tens a biblioteca? Aqui não. Não, eu normalmente não tenho problemas até a emprestar livros, desde que saiba que a pessoa vai devolver. Só me aconteceu uma vez uma pessoa não devolver, mas isso foi porque passou de uma situação em que eu estava sempre com essa pessoa e depois deixei de estar. Portanto, um livro da Julie Marillia perdeu-se por causa disso. Mas tirando isso, não tenho problemas nenhum em emprestar. 9. Já começaste a ler e desististe de 5 livros este mês. Como fazes procurar essa ressaca literária? Ponto número 1. Eu não acredito em ressacas literárias. Ponto número 2. Continuo a ler até ter uma história ou livro que faça clique e que tenha vontade de ler ou, em último caso, faça uma releitura. 10. Há tantos livros a sair que tu queres ler, quantos compras? Como decides? Ponto número 1. Eu não costumo comprar livros novos. Ponto número 2. Querer comprar algo novo significa que eu quero mesmo muito ler ou que vou querer ler já a seguir. Portanto, ou é um autor que eu gosto muito e que quero ter nas minhas estantes e que quero apoiar o autor. Por isso, se tiver dinheiro e puder comprar, compro. Se não tiver, too bad. Quando tiver, faço essa compra. 11. Depois de teres comprado os livros que mal podias esperar para os ter, quantos tempo em média fica na tua estante até ser lido? Os meus livros demoram normalmente 2 a 3 anos a ser lidos. Portanto, os livros que eu estou a ler este ano são livros que eu comprei a 2 a 3 anos. Mais coisa, menos coisa. No entanto, também há livros que eu compro e leio logo. Ainda eu, por exemplo, o Monster She Wrote. Eu comprei o livro, o livro chegou e o li. Portanto, mas em regra e por norma, 2 a 3 anos. É mais ou menos isso. Mas não vamos falar de livros de séries. Porque os livros de séries têm outra conversa. Porque os livros de séries eu só o vou ler quando ler o livro anterior. Se eu demorar muito tempo para chegar ao livro anterior, aquele número não vai demorar até chegar a esse. Acho que agora esta parte aqui foi extremamente confusa, mas eu vou deixar exatamente como está. Eu não vou atacar ninguém porque eu acho que todas as pessoas já responderam a esta tag. E se não responderam, então é neste momento em que se sintam atacados para o fazer. Hoje fico por aqui e até ao próximo vídeo. Hoje fico por aqui e até ao próximo vídeo.